Sobre a migração, migração, vamos falar Ela é inspiração pra nadarmos pelo mar Ela é a promessa da ciência E agora, onde eles foram, estou sozinha Ah, lá, estão gostei Mais ou menos 22 graus Celsius em função do sol Ah, crianças, fiquem longe do paredão Tá bem, todo mundo fica longe do paredão, anda Opa, longe demais Longe demais Vamos, venham, venham pra cá, voltem pra cá Agora, eu preciso que todos vocês me escutem Tá, caladinhos Quando as arraias passarem por aqui As arraias vão passar perto Nós temos que ter cuidado com o quê? Temos que ter cuidado com o quê? A correnteza Isso aí É isso aí A cor... A correnteza? Porque a corrente criada pela passagem delas é muito forte E se não tomar cuidado, você pode ser puxado Tio Raya, peraí, como é que as arraias sabem pra onde vão? É exatamente isso que é o instinto, né? Uma coisa lá no fundo que é tão familiar Que você precisa ouvir Como uma canção que sempre surge E eu posso ouvir a minha agora! Se o coração não dá Se o coração não dá Como um tão pouco atento para nos guiar Vamos de volta ao lar No nosso lugar Vamos juntos viajar Vamos sem parar Até chegarmos lá Vamos de volta ao lar Se o coração não dá Se a correntença chegou, diga-se... Dory! 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 Ela morreu? Não, ela não morreu. Vamos, todo mundo pra trás. A joia de Morro Bay na Califórnia. A joia de Morro Bay na Califórnia? Eu lembrei de uma coisa, então... Eu lembrei de uma coisa! Eu consegui lembrar de uma coisa, uma coisa importante! Uma coisa importante? O que é? O quê? Eu não tenho mais certeza, mas eu posso sentir, eu posso. Tá bom, obrigado, tio Raya. Eu tenho que lembrar, não dá uma de Dory, Dory. Não sei, eu... Peraí, peraí. E aí, você lembrou? Eu não consigo lembrar. Era alguma coisa sobre... Era... Era alguma coisa sobre o... A joia de Morro Bay na Califórnia?